Aqui, gente, eu tenho três gemas, eu vou colocar aqui a metade desse açúcar, meio copo de óleo, meio copo de leite, vou colocar aqui um copo de farinha de trigo com uma colher de fermento em pó. Agora aqui, eu tenho as três claras, eu vou bater aqui um pouquinho na batedeira, vou acrescentar aqui o restante. Agora eu vou misturar essas claras aqui na massa. Agora aqui, gente, eu tenho uma forma que já está untada com manteiga e farinha de trigo, e cortei uma maçã aí. Agora eu vou levar ao forno a 180 graus e vou deixar lá por 55 minutinhos. Daqui a pouco eu volto e mostro para vocês. Beijo, até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.